pronto ó nossa peraí congelou aqui não só tá molhado o reflexo faz parecer que congelou tudo tá tá muito complicado aqui para mim eu tô muito organizado em questão de item velho tem muito item que eu tinha que jogar fora muita coisa que sei lá eu tô muito desorganizado em questão de item e começar a organizar os itens depois eu nunca organizei item nenhuma série minha tem que fazer isso livro eu tenho um livro aqui é que eu posso fazer um livro escrever alguma coisa nele é eu posso escrever coisas em livro o que eu não sei né não sei o que eu vou fazer para escrever alguma coisa aí bancada de arte flecha porque eu tenho um negócio desses aqui aí eu não tenho como não tem plantado eu tenho que tirar meu escudo não sei não tô entendendo isso aqui não tá bom dane-se vamos ver aqui o que tá tentando fazer mesmo tô muito esquecido não vou fazer aquele aquele bagulho estranho lá que bagulho bizarro da peste que eu não sabia o que que era ela de sem que precisar de madeira e tal e pegar madeira aleatoriamente aqui tronco de árvore pega uma madeira e dane-se um negócio assim que você coloca assim papá coloca dois papel aqui que vira esse negócio aqui ó a bancada de cartografia beleza isso aqui para mim virar um escritor vou virar eva furnari aqui tá bom deixa isso aqui aqui a bancada cartografia é será que aqui mesmo lá papel 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 a cana-de-açúcar sei lá acho que eu preciso colocar alguma coisa de que seja de tinta né ou seja pode ser útil vou ver é não é que tem que ser fim de still para escrever alguma coisa pode ser né realmente eu tô confuso as receitas receitas fabricáveis é interessante é isso negócio é bem útil porém ainda porém eu sou burro demais eu não tô sabendo o que fazer tá papel papel eu queria aprender a fazer mapa mas mas a inteligência não deixa a santa inteligência não deixa então negócio é ficar na diversão aqui vou pegar um bote ó bote de pinheiro puta vida peraí 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 dá o bote de volta bote agora tem em remo né legal levar um bote sempre comigo e pega isso aqui farinha de osso dane-se deixa aqui dentro maçã dourada encantada é explicada porque tinha um negócio me ensinando com maçã dourada da fac porque saber que tinha maçã dourada com a menina junto a mim e lá que faz aqui assim o lacanarias eu vou pegar só assim os outros os outros eu coloco eu plantarei fora plantar uma cana de açúcar ali que eu não preciso mais sair para ir tão longe de casa assim eu acho que precisa ser assim né precisa plantar aqui perto mais ou menos ser banhado pela água tá bom assim pronto tá tá bom assim beleza vamos lá tô tô avançando tô aprendendo a jogar minecraft agora na verdade né que até então nem sei como jogar minecraft agora jogar minecraft é semente de trigo ok só para fazer pão mesmo pão aqui dá para fazer outras coisas também galinha é bom para o galinha era bom ter ovo para poder fazer pena e fazer flecha e altas coisas aí também né e a flecha é um negócio que eu vou precisar para fazer com a área de água vocês verem a série do crack e fazer jogando minecraft ele termina o jogo rapidão né eu já não sei o que eu tô fazendo da minha vida carvão eu sei lá que eu sou cartógrafo para saber como é que faz um negócio não não sei que leva comigo que eu vou plantar já né de ferro adesito adesito e que seria adesito isso ótimo agora tem um bloco que eu tenho que quebrar aqui no meio da minha casa eu não sei o que que é uma desito uma pedra para mim só isso eu não guardei nada nenhuma picareta aqui picareta não eu sei fazer eu sou esperto pra caramba treinei 20 anos aqui para fazer picareta ficou já pronta a minha carne beleza obrigado agora cozinha aí eu sei que já tava de pedro coloca aqui mais ok muda de pinheiro plantar nessa desgraça aqui fora não tá perto da minha casa mas qualquer outro lugar posso fazer isso é feito tá nós sendo os árvores tudo aqui também né é bom o sal brilhando em cima da minha casa bonito só preciso fazer uma casa só preciso construir mais andar para casa quero fazer tipo uma torre tô pensando para fazer o andar mais de cima eu vou colocar minha cama porque aí que aí não vai ter bicho pá ou colocou no andar do meio não sei mas eu vou fazer vou construindo andares aí vai ficar bacana negócio aí que vai ficar interessante no final de contas apesar de eu tá fazendo muita besteira por agora né tá chato pra caramba vai ficar legal lá pra frente vai ficar interessante não vou tentar não vou prometer mas mas é um algo que eu tenho quase certeza que vai acontecer que vai ficar interessante o negócio que começa a ficar interessante quando você tem quando você tem um quando você começa a estabelecer a região a sua região a sua área que aqui ó por exemplo aqui não tem nada velho aqui porque aqui é uma vila um lugar a vila é um um lugar meio meio triste né não tá acontecendo nada aqui tá 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 meio meio desgraçado né não tá acontecendo nada nessa vila então então algum dia eu vou explodir essa esse lugar inteiro aqui e construir um lugar novo eu vou destruir toda a vila e aliás né os caras não estão se defendendo também então o que que eu vou fazer da minha vida a não ser tava cavando na caverna aqui também né cavando na caverna vai é mesmo cadê minha plantação velho que eu não tô vendo eu tô muito cego eu não tô vendo minha plantação é dela eu queria construir aqui nessa parte de pedra na verdade né seria bem melhor ah dane-se eu construí depois aquela casa só tá lá por a casa 1.0 eu posso construir uma casa do zero depois vai ficar legal quando tiver bastante coisa bastante investimento e realmente não tô achando velho só que que eu não tô achando a plantação do que eu queria era plantar um trigo velho tá aqui a plantação por favor abrir aqui é algo que eu tinha que expandir mais na verdade né e tá tá miserável enfim vou clavar agora não porque é o que tem a plantação 20 anos aqui essa casa é legal mas o local dela meio não não mais desejado de todos enfim dá pra mim também pra mim ficar sendo feliz aqui cadê o pão coloca tudo aqui meu vários pão aí dois pão na verdade serve eu vou começar a trabalhar nessa casa ó eu tô eu tô nem aí se a casa combinar eu vou fazer uma casa meio nada a ver meio feinha no começo depois eu vou arrumando para deixar essa casa bem bem da hora bem bem louca mesmo eu vou construir mais um andar aqui a gente eu vou construir daqui vai começar a construir um negócio aqui escadinha que construí daqui depois e só tá aqui tudo como como temporário é um negócio temporário eu consegui uma casa muito mais louca que isso a gente dá para dormir até né a nossa passa o dia muito rápido minecraft vai é o mais enfim vou deixando negócio as coisas por aqui é isso aí meu falou aí fui